O Alicídio Paz, bem cruzamento com a doutor Laeste Vieira Gonçalves, bairro Santa Mônica, aqui na cidade de Uberlândia. Aqui, nesse buraco que os moradores resolveram colocar esse resto de móvel aí, ainda há pouco aconteceu um acidente com o motociclista, o Rogério. Rogério Alves Pereira, ele vinha com a sua motocicleta, bateu no buraco, caiu, se machucou, um prejuízo danado. Rogério, qual que é o sentimento? Cara, cidadão que paga os impostos, mas sem direito algum, entendeu? Do nada, você está no chão ali, onde você deveria estar trafegando seguramente nas ruas de Uberlândia, mas está parecendo um rali, desse jeito eu vou ter que comprar um trator para andar em Uberlândia. Minha moto deu perda total aí, olha que prejuízo total, entendeu? É isso aí. Poderia ter sido inclusive pior, né? Poderia ter sido pior, mas indignação total com as ruas de Uberlândia. É um buraco maior que o outro, sem cabimento. Os impostos têm que ser pagos em dia, né? Tem que ser pago em dia, porque senão o primeiro ali já te pega, já te grampea e é isso aí. Entendeu? Agora na hora de... E agora, quem vem me ajudar agora com o prejuízo da minha moto? Entendeu? Aqui, ó, vou ter que ficar parado aqui agora, morrendo de dor no joelho aqui, nos pés, entendeu? Então, é isso daí. Indignação total. E os motoristas que passam por aqui reclamam muito da situação, conforme nós ficamos aqui três minutos. Foi o suficiente para os motoristas começarem a parar e reclamar. Tá difícil, né? Tem muito buraco. Demais. Tem mais buraco que rua. Muito buraco. A prefeitura não tem olhado para o nosso lado que os moradores aqui de Santa Mônica, não. E quando bate num buraco desse que estraga o carro? Prejuízo. Ah, prejuízo para nós, né? Prejuízo. Quem paga o prejuízo? Quem? A prefeitura que não é, né?